Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenho a certeza que sim. Sou Arley Abril, no canal Costurando e Semeando com Arley Abril. Passo mais uma vez para abençoar a sua vida com técnicas de costura. Amém? Deixa eu falar para vocês. As pessoas às vezes se embolam, se complica em fazer reformas de roupa. Por quê? Porque às vezes não pega o passo a passo de como iniciar essa reforma. É necessário que a pessoa venha entender a forma correta de desmanchar. Para quê? Para que ao decorrer do conserto de roupa, a costura, a reforma, ela vem estar com excelência no final. Entendeu? Então eu vou estar deixando um vídeo aí para vocês. As pessoas estão perguntando, Arley, estou tentando fazer a bainha original e ela não está ficando boa. Ela não está ficando da forma correta. Por quê? Porque às vezes não está pegando o passo a passo do desmanche. Tá bom? Vou estar mostrando aí para você, deixando no ponto. Veja o vídeo até no final. Não pula não. Não pula não. Vê tintim por tintim. Para você que é iniciante. Aqui em Belo Horizonte está um calor. Deixa eu te falar. O passo a passo do início ao fim. Tá bom? Então veja aí. Curta bastante. Deixa o seu joinha. Tá joia? Deixa o seu joinha. Deixa o comentário. Tá bom? E compartilha o nosso vídeo. Se inscreva aí no nosso canal. Ajuda o canal a crescer. Tá bom? Vamos chegar a 100 mil seguidores. Ou quem dera. Logo, logo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. E curta o vídeo, tá? Gente, é isso aí. Vamos lá. Vou começar marcando ela aqui mesmo. Tá vendo aqui onde que eu dobrei? Né? Aqui? Aqui é onde que eu expliquei para vocês. Gente, vestiu. Dobrou a perna. Tal. Ela chegou no lugar. E eu mantive ela aqui. Desci um pouquinho. E ela ficou aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer. É marcar. Eu vou querer a marcação aqui. Onde que está a dobra. Entendeu? Eu vou tirar um alfinete. Vou segurar. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Sem soltar, tá? Sem soltar. Tô apertando bem aqui, ó. Vamos lá. Isso aí. Ó. Beleza? Aí, ó. Isso aqui. Essa aqui é a marcação dobrada. Lembra que estava assim? Né? Aqui, ó. Estava dobradinha assim, ó. Ok? Estava aqui, né? O alfinete. Tirei. Mantive. Beleza. Essa é a marcação. Aí as pessoas me perguntam. O Arlen, aonde que eu corto? Deixa eu pegar um giz aqui para me explicar a vocês. Achei um giz aqui. Vamos lá. O Arlen. Essa aqui é a marcação. Eu corto uma bainha para baixo. Está dando para vocês verem. Eu corto uma bainha para baixo. Para quando eu pregar ela, ela ficar nesse comprimento? Ou eu corto uma bainha para cima? Para quando eu pregar ela, ela ficar nesse comprimento? Nem em cima, nem embaixo. Você vai cortar exatamente aonde que está a dobra. Tá bom? Pode ir sem medo nenhum que ela vai ficar na medida certinha que você quer. Por quê? Porque quando nós desmancharmos a bainha, que nós cortarmos ela, ela vai ficar com isso aqui, ó. Então, está vendo? Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui está a bainha, né? E eu vou cortar ela um pouquinho para cima. Está dando para ver? Clareou um pouco mais. Vou cortar ela um pouquinho para cima. Para quê? Para quando eu pregar... Eu cortando ela aqui, eu vou pregar isso aqui, aqui em cima. Entendeu? Cortado aqui, ela vai ser presa aqui em cima. Quando eu dobrar de novo, ela bate aqui. Entendeu? Eu vou cortar lá na mesa para vocês verem. Isso aí, ó. Trouxe para a mesa, né? Igual eu expliquei para vocês. Aqui está a marquinha com alfinete. Nem em cima e nem embaixo. Você vai cortar aqui. Entendeu? Vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Com giz. Estou usando um giz de PV aqui mesmo. Deixa eu molar. Deixa eu... Cortar ele no meio aqui. Aí. Isso aí, ó. Eu risco com esse giz de professor mesmo, ó. Eu quebro ele assim no meio, ele fica retinho. Olha aí, ó. Isso aí. Olha aí. Está vendo? Nem para cima, nem para baixo. Aqui. Tem a opção de risca aí embaixo também. Isso aí, ó. Sempre conferindo... Aqui em cima, tá bom? Se está certinho. Sempre conferindo o gavião certinho. Tá bom? Isso aí, ó. Tirar só um aqui para não... Opa. Isso aí, ó. Colocar certinho. Está vendo o alfinete aqui? Cortei. Agora venho aqui. Certinho, ó. Olha aí. Certinho, ó. Está dando para ver? E aqui está as duas bainhas que eu vou desmanchar e colocar elas aqui. Para quando eu prender elas aqui, que eu dobrar elas, elas vão vir para cá. Onde que tem que ficar a bainha original. Entendeu? Gente, eu trouxe ela aqui para a máquina porque eu achei importante isso aqui, ó. O que que acontece? Quando você cortar ela para encaixar ela... Eu já virei ela do lado avesso, está vendo? Aqui, ó. Aqui é onde que a gente cortou. Né? Onde que estava o alfinete. Então, quando você... Essa aqui eu desmanchei e já abri ela para eu poder encaixar ela aqui. Essa daqui eu nem vou mexer, não. Tá? Essa aqui é dessa perna aqui. Por que que eu sei que essa aqui é dessa? Por causa do pês-ponto. Está vendo? Os pês-pontos têm que bater aqui, ó. Então, você vai colocar o lugar que você desmanchou o pês-pontinho. Para você não trocar as pernas. Essa bainha ir lá para a outra perna. Entendeu? Então, isso é muito importante. E quando você for cortar, você não cortar muito rente aqui. Porque se você cortar muito rente aqui, entendeu? Vai ficar desmanchando o tecido. Se você cortar muito grande aqui, entendeu? Vai ficar embolando quando você for fazer essa vira aqui, ó. Entendeu? Imagina um monte de pano aqui para dentro. Entendeu? Aqui para dentro dessa bainha aqui. Ele ia ficar todo embolando aqui, ó. Na hora de eu pês-pontar. Entendeu? Então, não ia ficar legal. E se eu faço muito pequenininho, na hora que eu passasse a costura, ia ficar estourando. Ia ficar desfiando aqui. Não pode. Então, tem que ser quase esse tamanho. Entendeu? Vamos aqui, ó. Só para você ter uma noção bem certinha. Aqui, ó. Essa bainha, ela tem um pouquinho de um e meio. Está vendo aqui? Ela tem um pouquinho a mais de um e meio. O que você pode fazer quando você cortar aqui? Um pouquinho menos de um e meio. Entendeu? Não precisa nem ser um. Pode ser um pouquinho a mais de um. Deu para entender? Então, aqui eu vou só prender para você ver, ó. Vou prender só essa bainha. Não vou nem pês-pontar, não. Para vocês verem. Já alfinetei ela certinho aqui. Está bom? Deixa eu colocar bem certinho aqui. Para você ver. Aí, ó. Posso tirar o alfinete. Opa. A costura, você pode passar. Está vendo aqui onde que era o pês-ponto antigo? Pode passar em cima dele. Está bom? Pode passar bem em cima. Não precisa ser costura muito pequena. Pode ser uma costura aí. A minha aqui está com quatro. O número quatro. O ponto número quatro. Está bom? Olha lá. Olha aí, ó. Estou prendendo. Está vendo? Isso aí, ó. Cuidado para não costurar o alfinete. E quebrar a sua agulha. Pronto. É isso aí. É isso que eu quero que vocês entendam, ó. Viu? Prendi. Prendi. Quando você for virar aqui, ó. Jogou para dentro, dobrou, ó. Aqui é a bainha original. Está vendo? Aqui, ela é embutida. Aqui, ela é embutida. Lá para dentro, ó. Está vendo? Está aqui para dentro. Se isso aqui ficar muito grande, vai ficar tudo embolando lá dentro. Se ficar pequeno, vai ficar estourando. E não é isso que a gente quer. A gente joga toda a linha lá para dentro. Lembrando que, normalmente, tá? Sempre. Eu limpo as minhas bainhas. Então, procure limpar. Olha aqui para você ver. Eu vou desmanchar para você ver como que ela fica por dentro. Estudo que é dela, ó. Está vendo? Aí, ó. Aí, o que eu faço? Eu corto só a sobrinha de linha. Eu não corto para cá, não, tá? Não corto para cá, não, ó. Eu corto só as pontinhas. É só o fiozinho mesmo para poder limpar. E limpa a bainha e abra as costuras. Beleza? Deu para você entender? Então, a sua bainha estando limpinha, aberta, com esse tamanho aqui cortado certinho, você não vai ter o problema de ter uma bainha grosseira. Mesmo sendo original, vai ficar uma original, ó. Top. Beleza? Agora aqui, depois, a gente vem pespontando. Deu para entender? Tenho vídeos aí ensinando a pespontar. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Foi uma técnica, assim, que para alguns não é novidade, mas acredito que para muitos. Entendeu? Fazendo esse recurso aí, fazendo esse tipo aí, entendeu? Vai só se aperfeiçoando cada vez na bainha. Beleza? Se você achou que valeu a pena, deixa aí o seu joinha aí, é muito importante. Se inscreva no nosso canal, mais uma vez, pedindo. Vem fazer parte com a gente aí da família, costurando e semeando com Arley Abreu. Passe os nossos vídeos para frente, tá bom? E comente aí, tá bom? Jesus abençoe, um forte abraço. Que Deus venha guardar você, venha guardar a sua família. Que Deus venha derramar sobre a sua vida. Você que está me ouvindo aí, você que é costureiro, costureira, você que ama costurar, você que ainda não costura, está pensando, cogitando em costurar, vem, vem costurar, você vai ver. É uma terapia ocupacional. É claro que eu necessito dessa terapia para manter as minhas contas pagas, as minhas dívidas pagas, né? Claro que Deus é quem cuida de mim, mas eu preciso trabalhar também. Mas para você aí, que está pensando em costurar, entendeu? Vem, vem costurar. Você vai ver como dispara essa mente. Você, sabe, nesse momento você busca Deus, você pensa nas coisas que você não tem tempo de pensar. Coisas boas, tá? Não pensa coisas más, não. Mas conversa muito com Deus quando você estiver costurando. Você vai ver como que Deus vai movendo as águas na sua vida. Tá bom? Jesus abençoe. Um forte abraço. Que o Espírito Santo de Deus venha te dar aquele abraço mais gostoso, aquele abraço mais carinhoso, que Ele está aqui é para isso. É para nos consolar. É para nos auxiliar, tá? Então é isso. Fique com Deus. Um forte abraço. Um beijo no coração. Jesus abençoe. Tchau.